Música Olá a todos e sejam bem vindos então a mais um vídeo no canal e estamos aí com a nossa série ETS2 Mapa TSM Bom, bora lá então continuar a explorar aí a nossa Europa e vamos lá ver onde é que a gente vai... Bom, vamos sair então de Limões, que era onde a gente parou na segunda-feira E vamos com Destino a Bordeus, 317 km, não é muito, mas é um bocadinho Ora, apanhei uma carga de desinfetante, vamos lá ver Aqui, muito especialmente, porque vocês já viram pela Tubineio, como vocês reparem, o pormenor do Contentor Ok, tudo bem ao pormenor, aqui estão os últimos eixos bem cá atrás Temos este eixo levantado, mas vamos embora, seguir viagem, espero que não me afete durante a viagem Porque isto, pensando que não, aí a falta do terceiro eixo no chão Não faz a mesma viragem, pelo menos lá atrás, ok? Mas vamos lá ver o que é que resulta daí Pessoal, contando com o vosso like ou partilhando então o vídeo nas redes sociais E vamos embora, que é para os vossos amigos poderem assistir então aí à exploração da Europa Bem, sem arranhar Aí, é de segunda para a quarta, vai lá vai Tais mim bruto Bora lá Vamos seguir a nossa viagenzinha, aí que Com esse Contentorzinho Vamos ver hoje, vamos com o terceiro eixo no ar Vamos ver o que é que resulta Aproveitar Vou dar a cara, como costuma-se dizer Eita, sem subir o passeio Mais, bem, mais Vou ter que virar à esquerda Aquele carrinho deve-me ir atrapalhar Vamos lá ver se não Acabou nem por entrar, ainda bem Bom, segunda-feira viemos aqui então a Limões Para quem viu, só que a gente veio de noite Acho que pelos vistos aqui é só verduras Mas ainda apanhámos então ali a máquina giratória Achei a piada Nunca tinha visto Vamos lá até apanhar aqui Uma autostrada Não é muito, mas Vamos embora Vamos seguir aqui a viagem Ah, polícia Deixa, deixa ir Vamos embora Vamos embora Aí, curtir então A nossa paisagem Bastante boa Aí, uma pontezinha O que é que temos aqui Para ver Vê lá O que é aquilo? Ai É lá Aí sim O que é que temos do outro lado? Ah, é só verdura Parece aquele coisa Quem é dali de Lisboa Esse ali O aqueduto de águas livres Não é igual Mas é muito parecido E depois agora se não me engano Também temos um ali para os lados Ou de Évora Ou Élvas Eu agora assim de cabeça Não estou a ver Sei que a gente também tem assim Um monumento deste Que é onde o pessoal costuma fazer a feira Agora sinceramente não me lembro se é Élvas Ou Évora Agora complicou Mas é interessante A moção vai ali para as zonas do Alentejo Ali apreciar até os monumentos romanos É bastante interessante É lá O tráfego parou aqui Porquê? Parou porquê? Porquê? Ai 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 Ah lá Mas pararam porquê? Posso saber Pararam Não percebo nada disto Quer dizer Fizeram perder o embalo Para nada Cadê o acidente? Oh Cabeça Tonta Estas duas Ah Bom Eu não disse do inicio Mas eu pus o funcionário a dormir Ok Porque a gente Se calhar Iria correr o risco De ele querer dormir Pelo caminho Vocês viram na segunda-feira Que já faltava pouco Para ele querer dormir Então aproveitei a deixa Para não fazer a viagem de noite Fui dormir Ok Ao menos assim Vocês desfrutam melhor da vista Que interessa a gente Ver até as vistas do mapa TSM Eu principalmente Vive lá a França Comprei Já tinha dito isso Comprei Mas não rodei Ok Mas como eu respondo Grande parte dos comentários Porque o pessoal está sempre a perguntar Se é preciso Todas as DLCs Não é preciso Porque é que o jogo cresce E não sei o que mais E eu acabo sempre por responder Que é possivelmente das DLCs Porque eles próprios lá dizem Que é preciso As três DLCs do mapa Que é Vive lá a França Ganha o Oeste e Escandinávia Porque sem elas A gente Não pode correr o mapa Por isso creio que Aqui seja tudo Da vive lá a França Mesmo a brinda aí para vocês Para quem não tem a DLC Acabo por eu também Desfrutando um bocadinho Que é bastante bom Aqui é só verdura Há árvores e mais árvores Ah é mais um Um tunelzinho É exclusivo Com os máximos ligados Vamos então passar Pelo primeiro podágio Acho que temos Três podágios Pelo caminho Vamos lá então Aqui Já tive azar uma vez Isto foi aonde? Ah foi no Acho que foi no mapa RBR O que é que foi? Eu agora não me lembro Mas eu sei que houve uma vez Que eu tentei passar aí A cancel E ela Fecha mesmo Entre o O trator E a galera Minha nossa senhora Fiquei Pior que estragado E já não me lembro Onde é que foi Qual dos mapas é que foi Se foi o mapa RBR Se foi o mapa TSM Epa E aproveitar que aquilo Estava aberto Passou a cabecinha Mas o resto Ficou para trás Opa Acho que essa fotografia Está lá na Fanpage do canal É não sei quem É que se costumam seguir Estão a fanpage Do canal ou não Eu costumo ir postando Assim algumas fotografias Interessantes Ou trechos Pecadinhos De alguns momentos Engraçados Em que eu vou passando Que a Kamal Está lá no TS Dos jogos Que a gente vai fazendo Ou Farming Ou CSGO Ou até mesmo Eu aqui sentado A divertir-me um bocadinho É um privilégio Para quem segue Digamos assim Porque Realmente Quem segue a fanpage Acaba por ter um bocado De privilégio E que eu acabo por sempre Meter lá mais coisinhas Até o Minecraft Acabei por meter lá Algumas Apesar de não jogar mais Agora Mas já lá Deixei algumas imagens Engraçadas Algumas construções Ó tio A séria que passaste Para aqui Para morrer Obrigado Agora vais-te embora Eita Cabeça tonta E eu que me ferro Aqui E aí Renonzinha Vamos lá Então aqui Para passar Para a faixa Da direita Ah É sexta-feira Trabalhei a semana inteira Mas não tenho Um tostão No bolso Nem Só verduras Vocês podem ter reparado Realmente Agora O jogo É que ficou bom Vocês ouviram Eu ia comentar Na segunda-feira Atão E acerca Do Da transferência E realmente Já estou Com bons resultados Abra 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 Agora vai fechar Vá lá Vamos ter que virar ali À direita Direito A Paris Bom Gasol Acho que não é preciso Acho que ainda dá Está quase tipo Meio depósito Deixa eu passar Para aqui Aí a área de serviço Da Eco Contestindo a Bordeus Por isso Vamos passar Para a faixa Da esquerda Bom Já vamos No segundo pedágio Por isso Falta um E já estamos Quase a chegar A 70 km Também Realmente Estamos Quase a chegar Aí a polícia À frente Da gente É Isto é mesmo A pedir Para levar Com a multa Dúvidas Ah Ai vocês Ficou Ah bateu Ai bateu Ah está certo Afinal não sou eu Que bato Ao menos isso Em vez da polícia Se preocupar Com a batida ali Para pôr o tráxido A andar Não Quis-me dar a multa A mim É São muito esportinhos Aí o rio Então Está lá O meu ponto Lá do outro lado Aí a estrada Por baixo Ali está Uma zona industrial É lá tio Vais andar bem Aqui quase A 135 Eu devo ir ali A uns 140 Ou mais ou menos Não A 135 Já vou quase A mesma velocidade Que ele Bem Mas também Vou ter que virar A direita Acabou-se o picanço Estão aqui a chegar Estão 9 km Acho que a gente Tinha que passar Mais uma portagem Creio eu A sério A sério Mais Oh madre Ande Epa Mete a cabecinha Vai Minha nossa Foi preciso Estar a fazer isto Tudo para ele começar A andar Oh Pai do céu Oh Buta Sinceramente Sabias andar com isso Oh Cabeça dura De avestruz E Estão Bordeus Estão aqui Virar A nossa Diretcha Atenção Que eu tenho O terceiro Eixo No ar Aí Área Descanso Seguir em frente Aqui a gente vai descarregar isto Então Que eu também não vi o nome da empresa Virei aqui à direita À direita não À esquerda Vá Desta vez ainda fui a tempo Nem cheguei à edição ainda O que será que é aqui? Creio que sim É exatamente Ai A falta Dali do terceiro Eixo De quarta Capaz não É sexta-feira É sexta-feira A gente vem sempre contra Contra Boa disposição Ali o tio sentado Está muito cansado Coitado Fartou-se trabalhar A semana inteira É sexta-feira Está à espera Que dê a hora de saída Bom Vou descer o eixo Estacionado De primeira Já na segunda-feira Não consegui Mas hoje vai de primeira E devagar Devagarinho Já ficou torto Mas não foi mal Quanto tem intenção Bom Está feito Desligar E descarregar Bom pessoal Está aí mais uma viagemzita Ok Mais uma cidade encerrada E vamos embora Bom Contando com o vosso like Compartilhando até um vídeo Nas redes sociais Eu conto aí com o vosso apoio Um bom fim de semana para vocês Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo